Superlua dos Servos, Núcleo de Astronomia da UFP, oferece telescópios para observação em Belém nesta quarta. Observação gratuita será das 18h30 às 21h no campus da Universidade Federal do Pará. Essa é a última Superlua de 2022, segundo núcleo. Assista agora em Últimas Notícias O Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará, Nastro, UFPA, vai disponibilizar telescópios em Belém para observação da última e maior Superlua de 2022 à noite desta quarta-feira, 13. Além de ver a chamada Superlua dos Servos pelas lentes profissionais do Núcleo de Astronomia, será possível também bater fotos. A observação é gratuita e será das 18h30 às 21h na orla da Universidade Federal do Pará, UFPA, no campus universitário do Guamá, setor básico. É recomendável que os visitantes levem cadeiras. A Superlua acontece quando a fase cheia da Lua coincide com a sua máxima aproximação da Terra. Essa variação na distância da Lua à Terra ocorre pelo formato elíptico da órbita lunar, detalhe o Nastro. A última Superlua registrada foi a de Morango, no mês passado. No local será exigido comprovante de vacinação contra a Covid e uso de máscara. Quem tiver menos de 18 anos deve estar acompanhado dos pais. A ação vai depender das condições climáticas. Veja outras notícias do Estado no G1 Pará. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.